Eu peguei minha maroca, engatei o meu rebote Serei o melhor cavalo, porque hoje o boy tá forte Hoje tem vaquejada, eu quero ser campeão O vaqueiro quando é bom, bota o boi no chão Eu peguei minha maroca, engatei o meu rebote Melhor cavalo, porque hoje o boy tá forte Hoje tem vaquejada, eu quero ser campeão O vaqueiro quando é bom, bota o boi no chão Se queimar o carro, zero boi vacila Se queimar o carro, zero boi vacila E eu peguei minha maroca, engatei o meu rebote Serei o melhor cavalo, porque hoje o boy tá forte Hoje tem vaquejada, eu quero ser campeão O vaqueiro quando é bom, bota o boi no chão Eu peguei minha maroca, engatei o meu rebote Melhor cavalo, porque hoje o boy tá forte Tem vaquejada, eu quero ser campeão E o vaqueiro quando é bom, bota o boi no chão E o vaqueiro quando é bom, bota o boi no chão Se queimar o carro, zero boi vacila E o vaqueiro quando é bom, bota o boi no chão Se queimar o carro, vai zero boi vacila Vazca Ai, neném do paredão, tamo junto E o parceiro Aurisonga, né, de raço grande Paredão do Dona Vai, Dallas do paredão O parceiro Valdez do paredão E o parceiro da Diva, tamo junto, hein João Neto, fio de cabuloso Alô, galera dos paredões Deixe seu joinha e se inscreva no canal Olá, bom dia, bom dia Diz que eu sou o erro, mas cê erra todo dia Bom dia Bom dia Tô com saudade de tu, meu pedacinho de ousadia Vai, vai, vai Bom dia Bom dia Diz que eu sou o erro, mas cê erra todo dia Bom dia Bom dia Em homem você não senta Em homem não se confia Eu disse senta, senta Sem burocracia Porque nós que patrocina é um cheque da ousadia Senta, senta Sem burocracia Porque nós que patrocina é um cheque da ousadia Senta, senta Sem burocracia Porque nós que patrocina é um cheque da ousadia Senta, senta Sem burocracia Porque nós que patrocina Ai, Ronaldinho Ai, Ronaldinho Vai, vai, vai Paredão nervoso Paredão forroso Paredão estressadinho Olá, bom dia Bom dia Bom dia Diz que eu sou o erro, mas cê erra todo dia Vai, vai Bom dia Bom dia Bom dia Tá com saudade de mim Meu pedacinho de ousadia Vai Bom dia Bom dia Bom dia Diz que eu sou o erro, mas cê erra todo dia Vai Olha bom dia Bom dia Bom dia Homem Homem você não senta Ei, homem não se confia Eu disse senta Senta Sem burocracia Porque nós que patrocina é um cheque da ousadia Senta Senta Sem burocracia Porque nós que patrocina é Uá Uá Vai Esse tempo de correr atrás E já passou Esse coraçãozinho aqui E tanto apanhar calejo E eu tô me amando mais E a volta por cima Agora sou o grande amor da sua vida Ei, se prepara pra sofrer Se prepara pra ligar Se prepara pra ruer Se prepara pra chorar Quando é essa boquinha Outra boquinha Se prepara pra sofrer Se prepara pra ligar Se prepara pra ruer Se prepara pra chorar Quando vem essa boquinha Outra boquinha E já Vai Se prepara pra sofrer Esse coraçãozinho aqui Esse coraçãozinho aqui E tanto apanhar calejo E eu tô me amando mais E a volta por cima Agora sou o grande amor da sua vida E se prepara pra sofrer, se prepara pra ligar Se prepara pra roer, se prepara pra chorar Quando vem essa boquinha, outra boquinha beijar Se prepara pra roer, se prepara pra sofrer Se prepara, vai, vai, chama Quando vem essa boquinha, outra boquinha beijar E se prepara pra roer, se prepara pra sofrer Se prepara pra chorar Quando vem essa boquinha, aumenta o microfone aí, vai E se prepara pra roer, se prepara pra sofrer Se prepara, vai, chama Quando vem essa boquinha, outra boquinha beijar Aí meu parceiro Dadinho, tamo junto, hein Regaça meu filho Meu parceiro Giovanni da Vila do Arca Agora toma mais, agora se sol Aí tá ruim Mas já é mais nada de bro no sol Show Equipe as bruxas de Bissolvera Vai Paredão dos irmãos O que acontece no cabaré, morre no cabaré Se perguntar, eu nunca nem vi O que acontece no cabaré, morre no cabaré Se perguntar, eu nunca nem vi O que acontece no cabaré Morre no cabaré Se perguntar eu nunca nem vi E nem sei como é Se no cabaré Morre no cabaré Se perguntar eu nunca nem vi E nem sei como é Mas o que acontece em Vegas Morre em Vegas Eu nunca fui pra Vegas Mas eu nunca fui pra Vegas Eu fui pro cabaré E lá é a mesma regra Fui pro cabaré E assim ó Ô tu já contou O que tu fez lá Tu contou pra tua mulher O que tu não contou Por que não dá Contou por que não dá Contou por que não dá Quem sabe e canta assim O que acontece no cabaré Morre no cabaré Se perguntar eu nunca nem vi O que acontece no cabaré Morre no cabaré Se perguntar eu nunca nem vi E nem sei como é Alô Irã Nildão Galera de Araripe Alô Nené Aí Milena Leite Aí Marília tamo junto hein Vem, vem Já é minha entrada de Produções Aí Leve Produções Aí Milena Mas o que acontece em Vegas Morre em Vegas Eu nunca fui pra Vegas Mas eu nunca fui pra Vegas Eu fui pro cabaré Eu fui pro cabaré E lá é a mesma regra Eu fui pro cabaré E lá é a mesma regra Outro já contou O que tu fez lá Tu contou pra tua mulher O que tu fez lá Não contou por que não dá 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 O que acontece no cabaré Morre no cabaré Se perguntar eu nunca nem vi Vem O que acontece no cabaré Morre no cabaré Se pergunta eu nunca nem vi Anselmo Cedes Vai, David Chão Alô, Erivânio Mercantil Farias Vem, eu não Chão Rega Vem, vai Pizarra de mulher Chão Ai, Rob Bora, rola, nossa Se tu não quer com nós não tem miss Eu vou me contar aqui, nós da minha mulher Você não quer ir E você é uma cinderela, bebê Mas eu prefiro a sentadinha dela É bloco e bloco e nela Eu conto a ti em reserva É bloco e bloco e nela Eu conto a ti em reserva É bloco e bloco e nela Eu conto a ti em reserva É bloco e bloco e nela Vai, Ronaldo Não regaça, vai É bloco e bloco e nela Eu conto a ti em reserva É bloco e bloco e nela Eu conto a ti em reserva É bloco e bloco e nela Eu conto a ti em reserva É bloco e bloco e nela Vai, chão Vai, chão Regaça Se tu não quer com nós, não tem miséria Pega o meu contato em reserva, mulher Você não tem ideia Eu quero aceitar a guia dela E você é uma ciderela, bebê Mas eu prefiro a sentadinha dela É bloc e bloc nela O contato em reserva É Ploc, Ploc nela, o contato em reserva É Ploc, Ploc nela, o contato em reserva É Ploc, Ploc, Ploc nela, vai É Ploc, Ploc nela, o contato em reserva É Ploc, Ploc nela, o contato em reserva É Ploc, Ploc nela, o contato em reserva Regaço, o tuca vai, o Wesley Zé Aí Anderson, o paredão, cachorro Anderson, no céu da remozinha, tá com a natua Agora o Marcelo pesa o rega Vai Vai ser no paredão do gás Vai ser no paredão do gás